Eu sou seu DJ, eu te trago a música, as pessoas, entram! Oi pessoal, eu sou o Everton Veira, sou aqui de Guarulhos, fui o ganhador do concurso da mesa Longline LE 709 e aqui por dentro do canal do Angelo você fica por dentro de tudo, de novidades de mesa de som, áudio de alta qualidade. Faça que nem eu, confira os vídeos aqui, dê aquele seu like, compartilhe e ative as notificações. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês este microfone que chegou para mim aqui, que eu comprei na AliExpress. É um microfone sem fio, um microfone de lapela sem fio, com um transmissor também, como vocês podem ver aí, USB tipo C e também ele vem com um adaptador Lightning, USB tipo C e na outra ponta Lightning. Ou seja, com esses dois equipamentos aqui, eu posso ligar no Android, ligar num celular Android e posso ligar também num iPhone. Então eu comprei esse aqui, eu vou deixar o link da compra aí na descrição para vocês, no vídeo. Então esse é o conjunto de microfone de lapela sem fio que eu comprei, chegou para mim, não deu nem 20 dias, chegou rapidinho. Então como eu já mostrei para vocês, ele vem também com esse cabo aqui, USB tipo C e USB tipo A, USB comum, para que você possa carregar o seu microfone sem fio. Também vem aqui com um manualzinho, como vocês podem ver, um manualzinho aqui de explicações, tudo em chinês, tá galera? O manual inteirinho é em chinês, como vocês podem ver aí, ó. Tá? Ok? Então, bom, aqui, né, ele vem um pouquinho em chinês e um pouquinho em inglês, mas dá na mesma, né? Então, em manual quase ninguém lê também, tá? Então, chegou para mim, como eu falei, eu fiz uma live recentemente, eu falei que estava esperando chegar esse microfone de lapela para fazer o teste, tá? Então, como vocês podem ver, ele tem essa presilha aqui, ó, tá? Ele tem essa presilha, como vocês podem ver. Aqui ele tem a entrada do carregador tipo C, tá? Você coloca essa ponta aqui, tipo C, aqui, para carregar. E esse aqui você coloca num carregador de celular, num hub, para você carregá-lo, tá? Ele também tem aqui praticamente só isso. Tem um botão aqui de liga e desliga. Então, você apertando aqui por alguns segundos, ele aparece uma luzinha aqui. E se esse transmissor estiver conectado a um celular, ele vai ficar aceso direto. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu desligar aqui. Eu vou pegar o meu iPhone e já vou mostrar como que vocês podem também, né, colocar aí no seu iPhone também, tá? Então, aqui é USB tipo C, aqui a entrada também USB tipo C. Então, você encaixa aqui, encaixou. Você pega o seu iPhone, tá? Você pega o seu iPhone e coloca aqui o Lightning, aonde você carrega o seu celular, o seu iPhone, tá? E aí, é só apertar aqui, apertar e esperar a luzinha. Ó, vocês viram que ele já está pareado aqui com o iPhone. A luzinha não está piscando, então isso significa que ele já está pareado com o transmissor, tá? Então, é muito fácil, é muito simples. Deixa eu desligá-lo. Agora eu vou colocar aqui no Android, tá? Então, vou tirar aqui do iPhone. Deixa o iPhone para cá. Vou tirar aqui, tá? Ok? E é simples. No seu Android, tá? Tipo C, é só colocar aqui e fazer a mesma configuração. Apertar o botãozinho, ele vai parear com o seu celular e vai, a luzinha verde vai ficar acesa. Apenas uma coisa, galera. Eu não consegui fazer esse microfone de lapela funcionar no meu Android, tá? Não consegui fazer, coloquei aqui, liguei da forma correta, ele não conseguiu, o celular não conseguiu reconhecer, tá? Agora, o iPhone reconhece automaticamente. Eu coloquei no iPhone, ele já reconheceu automaticamente, tá bom? Então, vamos embora para o vídeo. Bom, agora estou testando o microfone de lapela sem fio, né? Que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. E, infelizmente, eu comprei esse microfone de lapela com os dois plugs, tá? Com o plug USB tipo C para colocar no celular Android, mas no Android até agora eu vou fazer alguns testes, algumas coisas. E até agora ele não gravou no Android, e sim está gravando no iPhone, tá? Então, essa gravação que vocês estão vendo e ouvindo é aqui do meu iPhone. Então, como vocês podem ver, agora eu vou filmar para vocês. Então, aqui, como vocês estão vendo, está o receptor wireless desse microfone e eu usei, eu comprei com o adaptador Lightning para o iPhone. Então, ele tem aqui no seu receptor a conexão USB tipo C, entra aqui no adaptador com a conexão tipo C e entra como Lightning aqui no iPhone, como vocês estão vendo que eu estou gravando aí, tá? Estou mostrando para vocês. E, infelizmente, nesse microfone, nesse microfone, não, nesse fone, né, nesse celular Android, ele não está funcionando. Por enquanto, eu vou fazer alguns testes aqui e vou mostrar para vocês aí, se caso funcionar, como é que ele funciona aqui também, juntamente, né, com o celular, o iPhone e o Android, tá? Então, agora, eu vou fazer uma gravação mostrando, eu vou sair daqui, da onde eu estou gravando aqui com vocês e vou lá para o meu quintal, tá? Vou lá para o meu quintal, então, daqui até o meu quintal deve ter uns 5 metros, mais ou menos, mas com paredes no meio. Então, eu vou falando o tempo inteiro, vocês não vão ver a imagem aqui, vai ficar vazio, né, e eu vou filmar com este celular Android, tá bom? Bom, galera, estou na minha sala e agora vou caminhar até a minha cozinha e vou lá para o quintal, tá? Então, estou caminhando, saindo da minha sala, como vocês estão vendo, passando parede, aqui já estou na minha cozinha, vocês estão vendo aqui geladeira, enfim, vou abrir a porta aqui para vocês, tá? Sempre lembrando que estou gravando com o microfone de lapela, como vocês estão vendo, estou vindo aqui para o meu quintal, estou saindo da porta da minha cozinha para o meu quintal e sempre lembrando para vocês, tá? Aqui, entre aqui e o iPhone tem uma distância de 5 metros aproximadamente, tá? Então, estou fazendo esse teste aí para que vocês possam ver se está falhando o som, se vai cortar, se vai picotar e lembrando, tem duas paredes entre eu e o iPhone lá dentro, tá bom? Então, esse é o teste aí de distância, que eu não vou fazer mais, né? Não vou me alongar mais, mas 5 metros para mim está de bom tamanho, não falhando, não picotando, com duas paredes entre eu e o iPhone lá dentro da minha sala. Então, vocês viram aí o teste que eu fiz, tá galera? Eu saí daqui da minha sala, onde eu estou gravando aqui com o iPhone, peguei o meu celular Android e fui filmando, né? O meu rostão bonito, né? E fui até o meu quintal. Daqui da minha sala até o meu quintal tem uma distância aproximada de 5 metros com paredes no meio. Então, eu fiz esse teste realmente para ver a distância, né? Até em que circunstância e a que distância ele funciona bem, sem interrupção de áudio, sem picotar o áudio. Então, espero que vocês tenham gostado aí do teste desse microfone sem fio que eu comprei aí na AliExpress. Mas não demorou muito desta vez, demorou acho que 19 dias, nem 20 dias, tá? Para esse microfone chegar. E o ponto negativo é que eu não ainda consegui gravar com esse microfone no meu celular Android. Eu vou ver aqui algumas configurações do meu celular, vou tentar fazer alguns testes e se eu conseguir gravar pelo celular Android, a próxima gravação que vocês verão aqui no vídeo vai ser do celular Android. Não sei se vai funcionar, mas pelo menos aqui no iPhone ele funciona perfeitamente, tá bom, galera? Bom, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, deixa o joinha aí, deixa o like aí que é muito importante. Inscreva-se, tá? Para dar bastante engajamento aqui no canal. Eu estava vendo aqui no Analytics do YouTube, 80% da galera que veem os meus vídeos não são inscritos. Então, galera, não custa nada. Deixa o joinha aí, inscreva-se, tá? Ative o sininho para você receber todas as notificações e ajudar o canal a crescer. E se você tiver afim de fazer um curso básico de mesas de som, principalmente para você que não sabe nada de mesas de som, não tem intimidade com uma mesa de som, esse curso é para você, tá? O link está na descrição deste vídeo e está aparecendo um QR Code aí no canto da tela. É só você apontar a câmera do seu celular e você vai ser transferido para a página do curso automaticamente, tá bom? E se você também precisa comprar qualquer produto da marca Arcano, através do link que tem aqui na descrição deste vídeo da rede Discovery, você, usando o cupom ZANQUETA, vai ganhar 5% de desconto em qualquer produto da marca Arcano. Inclusive aqueles produtos com preços promocionais. Ou seja, você vai pagar mais barato pela promoção e, além disso, usando o cupom ZANQUETA, vai ter mais 5% em cima do preço promocional. Bacana isso, hein? Então não perca a sua oportunidade, o link está na descrição deste vídeo. Então, galera, mais uma vez, muito obrigado pela visualização. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.